participando. A Fernanda Xavier está em uma delas e vai mostrar pra gente como funciona esse festival. Vem pra cá, Fernanda, ao vivo aqui no nosso RIC Notícias Live. É contigo! Boa tarde, Evandro! Pra você, pra Manu, pra todo mundo que está nos acompanhando. A gente tá gostando de deixar o pessoal de casa com água na boca, né? Olha só! Eu pedi pra gente começar esse ao vivo mostrando pra vocês as delícias. Nós estamos aqui na padaria América, que tem 110 anos. Então, assim, muitos anos de tradição e como vocês podem ver, tem pra todos os gostos, viu gente? Tô passando vontade aqui. Mas a gente, vamos focar um pouquinho, né? E vamos falar então do primeiro festival de broide centeio e também de linguiça blumenau, que vai acontecer aqui em Curitiba e já começa no próximo dia 8, na próxima terça-feira. Sérgio, você que é o grande idealizador do festival, conta pro pessoal como é que vai funcionar. Tô lá! Então, o festival vai começar no dia 8 e vai até o dia 20. É o festival da broa e da linguiça blumenau de Curitiba. Tem 20 padarias inscritas, cada uma delas criou um prato usando esses dois ingredientes que todo mundo gosta, né? E a padaria América é uma delas. Perfeito! E, inclusive, tem um preço único? Como é que funciona? Preço único, R$19,00. E todas as informações já estão lá no curitibonesta.com.br. Importante a gente falar que essas broas, as broas de centeio, elas são aqui de Curitiba. Tem registros desde 1870 falando das broas. Inclusive, aquela questão do selo de indicação geográfica, como a gente vem trazendo o que a gente trouxe recentemente, inclusive aqui no nosso RIC Notícias Live, da carne de onça. Mesmo esquema? Mesmo esquema. Inclusive, o das broas já está depositado lá no INPI. Nos próximos meses deve já sair a indicação geográfica. E, gente, o Sérgio idealizou todo esse festival, né? Como ele comentou, é difícil quem não goste, né? Eu sou suspeita, né? Como boa alemãzinha, eu gosto. E agora a gente vai perguntar para o Eduardo, então, que vai contar para a gente como que é esse sanduíche alemão que vai fazer parte do festival. Eduardo, é com você, deixa o pessoal colocar na boca. Com certeza! Nós escolhemos um combo, né? É o nosso sanduíche alemão, que é broa de centeio com linguiça blumenau, queijo brie, maionese e cebolinha desidratada. Ele acompanha com refrigerante de laranja para completar ou ficar um preço bem atraente para o cliente. E qual que é a diferença desses dois mesmo? Na verdade, um é servido frio ou ele pode ser aquecido no grill. Então, é o mesmo sanduíche, ele pode ser servido tanto frio quanto aquecido. Ah, perfeito! Então... Ó, Eduardo, e me diga uma coisa, qual que é o grande diferencial de vocês? Eu vou provar aqui para deixar o pessoal com água na boca. Vou provar isso aqui, então, ó, que o Ferro está focando. Olha, eu acho que, como a linguiça blumenau é um produto com sabor forte, predominante, a gente escolheu o queijo brie para contrapor, que é um queijo mais suave e tudo. Então, você tem... um não briga com o outro, né? Eles se completam. Você já fazia um lente parecido aqui? Nós já estávamos fazendo e daí apareceu o festival e a gente resolveu continuar com ele, mas a gente vai criar agora mais produtos com o Ambroa Linguiça Blumenau. Olha, gente, num bom alemão, Dashmeck Miasupagut, é muito bom demais, realmente muito gostoso. Inclusive, ó, Sérgio, volta aqui. Vocês também provam essas maravilhas, essas delícias? Todas. Durante as fotos e agora durante o festival. É um trabalho que não é fácil, vou dizer para você, mas é muito prazeroso. E qual que é o mais diferente? Olha, eu acho que esse está muito harmonizado. Nós temos alguns que são... vem com caldinho, né? Junto com o frio, agora vai super bem. Mas fica difícil de eu falar qual que é melhor, qual que não é. Todos são, né? Todos são. É só entrar lá no curitimonesta.com.br. Estão lá todas as fotos. E também no Instagram da Curitiba Honesta. O festival vai até... começa na terça, dia 8, vai até o dia 20. Perfeito. Então, fica esse convite, Manu e Evandro. Estou deixando todo mundo com água na boca, mas está realmente muito bom. Então, fica esse convite. Começa no dia 8 e segue até o dia 20 com esse preço único de R$19. Nesse caso aqui, vem inclusive como refrigerante para o pessoal.